Quem nunca? Muito empolgada durante a comemoração dos seus 45 anos, a atriz Carolina Dickman acabou deixando cair o bolo de aniversário no meio da pista de dança. A atriz encarou a situação com bom humor e compartilhou um vídeo do momento nas redes sociais, mas parte dos seguidores decidiu problematizar a queda do alimento. Algumas pessoas, inclusive, acusaram Carol de ter derrubado o bolo propositalmente. Carolina Dickman rebate críticas. Veja o vídeo. Não, eu não joguei meu bolo de propósito no chão. Nunca faria isso. E todo mundo comeu bolo. O vídeo que eu postei, se vocês olharem, o bolo caiu em pé. Todo mundo comeu bolo. Não teve desperdício de comida. Teve um acidente de um momento alegre. E alegre, eu diria assim, extasiante. E foi tão mágico que o bolo deu uma cambalhota que eu ia em pé. E todo mundo comeu o bolo. Então não, eu não desperdicei comida. Eu não joguei de propósito. E para quem pensa isso, presta atenção no que você está pensando. No tipo de coisa que você está nutrindo. Não julga as pessoas.